Olá novamente pessoal, meu nome é Washington, estou aqui continuando a série de vídeos que eu estou fazendo sobre a atualização de minhas frutíferas, as primeiras tem 8 meses, e aqui pessoal, eu tenho um pé de laranja lima, aqui para vocês verem, a laranja lima é uma árvore de porte médio a grande, ela ativa uma boa produtividade, ela é uma fruta deliciosa pessoal, eu mesmo sou fã da laranja lima e ela é muito benéfica à saúde, ela é indicada para crianças e gestantes pela baixa acidez que contém, ela é rica em vitamina C e é também benéfica para os fumantes, pessoas que gostam de fumar, inclusive eu recomendo a pessoa não fumar, que é uma coisa que estraga muito a saúde, mas cada um sabe da vida, e então essa aqui é a laranja lima pessoal, uma laranja muito apreciada por mim e muitas pessoas, para vocês verem, pesa mais ou menos um metro e meio, aqui é a próxima frutífera, acho que também está muito bonito aqui pessoal, essa aqui é o pé de laranja sanguinha pessoal, para vocês verem, é uma laranja vermelha, muito conhecida também nos pumares, também ela é conhecida como laranja de sangue, ela é uma variedade de laranja, que é a, tem um nome científico, citros sinensis, e ela tem o carmesim pessoal, que deixa o tom vermelho escuro, por dentro da fruta, ela tem a fruta, ela tem a fruta, em seu interior, com sangue, cor de sangue, com a polpa, cor de sangue, com aquele mesmo tom, da cor da carne, ela é um arbusto de 4 metros de altura, com ramos, com espinhos, ela tem muitos espinhos pessoal, não sei se dá para vocês verem aqui, ela produz muitos espinhos, aqui para vocês verem, muitos espinhos mesmo, tem folhas alongadas, com bordas denteadas, flores grandes e roséas, e roséas, o fruto é menor do que uma laranja média, a sua casca é geralmente vermelha, a laranja sanguínea também é frequentemente descrita como um híbrido, entre a toranja e a tangerina, mas na verdade é apenas a mutação de uma laranjeira, a laranja sanguínea, tem sabor doce, e é ocasionalmente cultivada em pomares domésticos, e por colecionadores de frutas, ela é enriquitima em antioxidantes, e traz muito mais benefícios para a saúde, até mais do que as laranjas tradicionais, o seu consumo diário, ao natural ou em sucos, ajuda a prevenir doenças cardíacas, reduzir o colesterol, controlar as diabetes e eliminar as gorduras, combate a falta da vitamina C, é estimulante do apetite, grande regulador intestinal, laxante, diurética, combate reumatismo, tem ação calmante, digestiva, antifebril, antiemorrágica, combate a neuvragia, restaura o fluxo menstrual, quando escasso ou ausente, combate a nefrite, é depurativa e atua contra a verminose, e tem muito mais benefícios para a laranja sanguínea, ela é muito rica também em vitamina A, B, C, cálcio ferro, magnésio, fósforo, potássio e sódio, e aumenta a resistência de todo o organismo e regula a função intestinal, ou seja, das cítricas, né pessoal, das laranjas, né, praticamente é a melhor laranja, a sanguínea, né, tem muito, mas muito benefício mesmo, eu tenho dois pés, tem esse aqui e tem esse aqui, esse outro aqui também está muito bonito, é bem grande, cheio de folhas novas, para vocês verem, estão todas as folhas novas, está uma planta bem sadia, bom, aqui eu encerro esse vídeo, né, e até o próximo vídeo pessoal.